Alongamento inicial de membro inferior, o alongamento inicial deve-se sempre segurar de 20 a 30 segundos cada exercício, vamos começar com o alongamento posterior de coxa, deve-se sempre manter o pé apontado para frente, aí a Lara vai segurar numa corda para auxiliar no alongamento, posiciona o pé do espaldar, sempre manter o pé nessa posição de dorso flexão, manter as curvaturas da coluna e aos poucos ir puxando na corda, mas sempre mantendo a curvatura da coluna para alongar bem o seu posterior de coxa Agora na sequência vamos fazer um alongamento para o glúteo médio, deve-se colocar o pé em cima da barra do espaldar e com uma das mãos você empurra a perna para baixo para alongar bem o glúteo médio Agora na sequência vamos fazer um alongamento para adutores posterior de coxa e glúteo então é muito importante que a Luna mantenha as curvaturas da coluna, pode segurar no espaldar, certo? Mas nunca perder a curvatura da coluna, mantenha sempre as curvaturas fisiológicas sem inclinar muito o tronco à frente e se tiver alguma pessoa para poder auxiliar, peça para essa pessoa colocar um step ou um acessório como esse para ajudar a empurrar o tronco para frente, para fazer com que a Luna obtenha a máxima amplitude do alongamento Agora na sequência um alongamento para a musculatura do hídeo psoas e reto femoral A Luna deve posicionar a sua perna, nunca tirar o calcanhar do chão e fazer esse alongamento projetando o tronco para trás aqui para obter o máximo alongamento do hídeo psoas e reto femoral Agora um alongamento para a musculatura do quadríceps A Luna vai se posicionar, puxar com o braço, manter sempre o joelho próximo do outro joelho e manter o tronco reto E agora um alongamento para melhorar a mobilidade do seu agachamento A Luna vai agachar, mantendo sempre a curvatura da lordose do alongamento e com os braços ela vai empurrar a sua perna tentando abduzi-las mas sempre mantendo a curvatura da coluna e o peitoral aberto E aí E aí E aí E aí